Parece que vão liberar a gente agora, a gente vai poder se ver, ai que agonia, velho Bora! Calma Pode ir! É! 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 Cadê Ruiminha? Cadê Ruiminha? Cadê Ruiminha? Uhul! Uhul! Cadê Ruiminha? Uhul! 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 Cadê Ruiminha, gente? Ruiminha não vai sair não? Cadê Ruiminha? Cadê Ruiminha? Cadê Ruiminha? Vamos falar de... Fala na cara, Ruiminha! Fala na cara! A Ruiminha é sempre difícil Fala na cara! Fala na cara! Não, não! Esqueci! Meu Deus! Dá um recado, um recado, uma frase, uma frase de hoje Ó gente, Bruno tá, vamos se arrumando Pentezinho, vai ficar bonito Cabelinho na régua Pra reunião de logo mais Vai ter reunião hoje, viu? Lá vai ser roupa suja que é roupa limpa, que é só sacola limpa E só gente com consciência tranquila É isso, é só roupa limpa! Uhul! Vai, sou pronta! Vai rolar, tudo bom? O chichalado não vai sair não Mulher de tua, olha, deixa eu ver seu quarto Se tem bora... Alexandre? Tá embaraçando Alexandre? Cadê Alexandre? Cadê dele no banheiro? Por que você tá procurando ele? Por que eu tô procurando ele? Por que você tá procurando ele? Por que eu quero saber dele, mana? Cadê Alexandre? Não quero falar com você não Cadê Alexandre? Alexandre... Mais um do Grupo A Expulso Vem e sai Quem não aguenta Pé de arrego Arregão Pra frente, cintura Da gerabiru Gente, ó Aqui, ó Grupo B de bananinha Grupo B de bananinha Vai, vira, vira Vira, vira Vira Vai lá o banheiro Gente, o banheiro é maravilhoso O banheiro é do Grupo B Ó, o que eu pretendia era Metade da cachaça, metade da garrafa Derrubar aqui A gente...